É o projetinho da vez, galera. Como eu falei, já fizemos uma análise completa em cima desse projeto aqui no canal. Vou deixar na descrição para você estar acompanhando, mas a gente vai dar uma passadinha aí do que a gente está falando. Primeira coisa, o projeto é esse que eu estou demonstrando para vocês. Etena traz aí um dólar sintético, onde você consegue obter rentabilidade em dólar. Isso daí mesmo, galera. Tanto é que ele até fala que tem um dólar sintético com um yield nativo dele. Isso daí acaba sendo muito interessante. E assim, galera, chamou a atenção de muita gente mesmo. A gente vê Dragonfly, Arthur Highs, Binance Labs, OKX Ventures, Bybit. Então, muitos nomes de peso que já apanharam o projeto pela sua ideia. Depois veio o dólar e agora vai lançar sua crédito moeda. Então, isso sim, galera, são catalisadores que chamam muita atenção do projeto. Não é à toa que é bem provável você já ter ouvido falar sobre esse projeto. E o que chama atenção de cara nesse protocolo, né, galera, é como eles conseguem trazer um rendimento atrelado a uma stablecoin. Historicamente, pelo que vimos aí no mercado cripto, moedas stablecoins que têm um rendimento um tanto quanto alto, julga-se questionável, porque realmente a gente teve um evento fatídico como o do famoso da Terra Luna. O famoso ST que quebrou o ecossistema por completo. Nesse caso, galera, a gente tá falando de uma stablecoin um pouco diferente, porque o ST da Terra Luna era uma stablecoin algorítmica. Falhou no algoritmo dele. Nesse caso, ela tem um colateral um pouco diferente para trazer essas rentabilidades. Basicamente, a base das duas rentabilidades que ela obtém ali para trazer esse yield no dólar dela, primeiro, vem do rendimento do stake dicto como ST e TH. Então, sim, boa parte que existe ali de colateral até mesmo desse dólar sintético do protocolo ETH é baseado em ST e TH, que são o Ethereum, que ele tem o valor de Ethereum, né, galera, sujeito à volatilidade do valor, assim como a gente conhece o próprio Ethereum. Só que ele tem a rentabilidade do stake lá da Lido Finance. Então, a gente vê muitos protocolos conseguindo trazer rentabilidades nativas por conta de utilizar o Ethereum sem tédio da Lido Finance. E, em segundo, galera, eles tiram uma rentabilidade do rendimento de funding. Tem uma operação no mercado cripto que ela é como se fosse uma operação ali para te neutralizar da volatilidade do ativo, que é a famosa delta neutro. O que acontece, galera? Tudo isso que ela tem de Ethereum, querendo ou não, por mais que tenha a rentabilidade do stake do Ethereum, a gente tá sujeito à volatilidade do ativo. E existe um tipo de operação chamada delta neutro, onde a galera que se expõe a ativos com essa volatilidade por conta da rentabilidade, vai e faz o quê? Pega o mesmo ativo, o ST e TH, por exemplo, da Lido Finance, vai lá na corretora e shorta o ativo, sem utilizar a alavancagem. Só que, galera, quando ele shorta um ativo, onde a gente tem o famoso founding rate, sempre positivo, é muito provável que ele vai acabar ganhando nessas taxas. Porque, para você que não sabe como é que funciona, para quem opera o mercado futuros, principalmente, já entende um pouquinho mais, tem a famosa founding rate fee, que é a taxa de founding que você acaba pagando. Então, por exemplo, se você deixa a ordem aberta a cada 8 horas, tem uma taxinha ali que você ou paga ou recebe. Se o ativo está positivo, como o Bitcoin e o Ethereum tendem a ser com frequência, você acaba pagando, caso você está com uma ordem de longa aberta para os shortados. Porque tem muito mais pessoas aí abertas em longa do que short no ativo. E vice-versa. Então, quando eles têm uma operação de delta neutro no Ethereum, eles estão shortando o Ethereum e obtendo a rentabilidade da galera de longa que está pagando para os shortados. Então, neutraliza a volatilidade e fica recebendo essa rentabilidade do founding rate. Então, são duas rentabilidades. Do stake do Ethereum e também ali do founding rate, porque a volatilidade está sendo neutralizada. E não, galera, não é a nova Terra Luna. Você pode ficar tranquilo em relação a isso. Porém, eu não estou falando que ela está livre de problemas. Porque realmente, como é um protocolo muito mais novo e agora, nesse momento do mercado, nunca vamos saber aí se realmente ele pode ser prejudicado. Agora, quando começar uma baixa no mercado, aí sim, vamos ver. Mas, por funcionamento, eu afirmo para vocês, galera. Não é uma nova Terra Luna. Não é uma stablecoin algoritma que tende a falhar no algoritmo e levar uma espiral da morte, como foi o caso do ST da Terra Luna. Então, agora, essa nova stablecoin da Etena está sujeito a outros fatores, muito mais ligado principalmente ao ecossistema da Etero e até mesmo à questão da operação do Delta Neto. Todas essas ideias parecem ser meio maluquinhas, mas, cara, chama a atenção de muito. 6.5 milhões de dólares foi levantado lá em 2023, cara. Em julho, Dragonfly, VC aí gigante que a gente tem no mercado cripto, Telebit, Bybit, OKX Ventures, Gmini, BitMEX, ou seja, as maiores VCs, quando a gente fala de braços e corretoras, também investiram nesse projeto, além de gigantes nomes que a gente já conhece no mercado cripto, Binance Labs, a gente tem até mesmo PENPAL, Franklin Templeton, Fidelity, olha só, e outras rodadas, quem volta a aparecer? Binance Labs de novo, Derbit, Gmini. Então, assim, galera, chamou muito, muita atenção mesmo. E, além desses Venture Capitals, a gente tem diversos nomes de leads, que seja, Lead Advisor, dentre outros aspectos de grandes projetos. Temos aí também, gente, da Synthetics, da AVE, para quem gosta também, A Binance começou como uma simples corretora para a troca de criptomoedas, mas, desde o início, queríamos fazer diferente, com suporte consistente, ouvindo o usuário e sempre melhorando as ofertas, a fama se espalhou rápido. Em cinco meses, éramos a corretora de cripto mais usada no mundo. A partir daí, investimos num ecossistema para que fosse mais colaborativo e inclusivo, buscando e apostando em projetos inovadores. Os primeiros passos para alcançar a nossa visão de aumentar a independência financeira para pessoas de todo o mundo. E estamos apenas começando. Perto do aniversário de um ano, lançamos a nossa primeira parceria de troca entre cripto e moeda local, trazendo inovação para um mercado mal servido e unindo os dois mundos. Semanas depois, lançamos a primeira organização sem fins lucrativos, baseado em blockchain, transparente e eficiente em relação a doações de caridade. E lançamos dois centros de aprendizado gratuitos. Em 2019, continuamos com o foco no ecossistema, lançando o blockchain da Binance Chain, oferecendo um outro nível de liberdade. A Binance Coin alcançou o sexto lugar em valor de mercado, um dos mais altos entre os tokens de utilidade. Apresentamos o projeto Vênus, para desenvolver stablecoins localizadas, entre várias iniciativas fiduciárias para derrubar as barreiras de entrada ao mundo cripto. Nesse percurso, adicionamos novos produtos à Binance Exchange, como trading de margem e futuros, poupança e staking, fornecendo os recursos mais pedidos pelos usuários. Três anos depois e uma coisa é clara, na Binance estamos comprometidos com a causa das criptos, crescendo junto com a comunidade e capacitando os inovadores da nova geração com iniciativas de plataformas abertas. Nosso objetivo é apoiar todas as moedas até o fim do ano, fornecer ainda mais acesso às criptos e aumentar a independência financeira para pessoas de todo o mundo. Então, muito obrigada por ajudar a tornar a nossa visão possível. Mal podemos esperar para mostrar o que vem por aí. Juntos, colocando as criptos além dos gráficos. Juntos, salvamos todos os gráficos. Juntos, colocando as criptos além dos gráficos e Rainakersят 17 na 11 de noção para receber as cripto. Juntos, colocando as cripto 40 anos na 11 de noçãoств Nesposo, joga o desempenha tanto cidade.